Meu querido, imagine você no seu local de trabalho, aí no seu escritório e você está trabalhando ao lado de uma moça com essas vestimentas, aí meu querido? O que você pensaria a respeito disso? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E aí, guerreiro, tudo bem com você? Bem-vindo de volta a mais um vídeo. Bom, não repara esse cenário diferente aqui, não? Hoje estamos na Selva Amazônica, diretamente da sala da minha mãe, Dona Roberta. Vim passar o Natal aqui com a minha família e vamos fazer alguns vídeos daqui. Então, meu querido, se acostume com esse cenário por alguns dias aí. Mas, voltando ao assunto do vídeo. Como você viu aí na introdução, hoje vamos falar sobre essa polêmica que teve aí em torno das roupas, do figurino da Débora Seco durante a Copa, meu querido. Vamos trocar melhor sobre isso, mas antes de não aprofundar nesse assunto, aproveita pra deixar aquele like aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? E olha só, rapaziada, vamos respeitar a moça aí, a Débora Seco, nos comentários aqui embaixo, beleza? Vamos debater os argumentos, mas com respeito. Não posso ser sexualizada, tenho que ser respeitada. Diz Débora Seco sobre comentários de figurino na cobertura da Copa. Então, enfim, eu imagino que você tenha assistido aí a Copa, né? Você viu as roupas, digamos, esse figurino aí um tanto quanto provocante, né? Bem ali à vontade que ela usou durante as apresentações ali do programa, ó. No próximo episódio do podcast Isso é Fantástico, que eu acho que foi ao ar já, né? Beleza. As digníssimas aí falam sobre o destaque das mulheres na cobertura da Copa do Mundo. A repórter estava no Catar e a atriz participando. Enfim, a mulherada na Copa aí, beleza, legal. Vamos ver essa história aqui. Aí tá um dos belos figurinos que ela usou, né? Eu não sei se isso aí é aquele tal de cropped que falam, tá ligado? Mas claramente ali tem um tanto quanto de beleza visível ali, né, meus queridos? Mas vamos entender essa história aqui. Uma conquista a gente já garantiu. Essa é a Copa das Mulheres na cobertura. Fantástico. No próximo episódio desse programa aí, enfim, elas vão falar sobre essa questão aí da participação das mulheres na Copa do Mundo. Qual a sua opinião? Você achou legal? Você não achou legal? Mas vamos lá. A atriz falou sobre as críticas e elogios que recebeu por causa do figurino na sua estreia. E aí a gente pode acompanhar aí, ó, algumas das roupas aí que ela usou. Essa daí tá, enfim, a calça tá bem baixa ali, né, digamos, aparecendo ali a parte da barriga e tal. Enfim, uma roupa bem reveladora, né? Eu não sei se essa roupa tá apropriada pra ambiente de trabalho, mas vamos dar uma olhada nas outras aqui, ó. Fazendo bem caras e bocas ali. Ó, olhar provocante e tal. Um olhar, eu diria, até meio sensual, né, meu querido? E a outra aqui, ó, toda ali, pá. Então, assim, a parada é a seguinte, velho. É óbvio que ela é uma mulher bonita, entendeu? Ela pode estar aí. Eu não sei se ela tem mais ou menos a minha idade, o 40 e pouco, mas claramente é uma mulher muito bem conservada. É uma mulher bonita. E assim, a princípio, eu não vejo, eu, eu, Bruno, eu não vejo problema nenhum em ela usar essas roupas. Agora, usar essas roupas dentro do ambiente de trabalho. Óbvio que isso vai chamar atenção. Alguns homens vão comentar, até mulheres também vão comentar, porque a gente já tem uma mulherada aí que curte. E aí a pessoa vai e reclama que, ai, não pode me julgar pela minha roupa, não pode me sexualizar, não pode me respeitar, não sei o quê. Olha só, essa questão de atribuir sensualidade, atribuir essa questão sescual à pessoa, isso não tem nada a ver com falta de respeito. Falta de respeito seria ofender, falar de nomes aí, né, ofender a pessoa. Isso sim seria faltar com respeito, mas assim, você vê uma roupa dessa e fala, nossa, tá meio provocante, hein, minha querida, tá mostrando demais aí. Eu não enxergo isso como falta de respeito, até porque é a própria pessoa que tá, digamos, usando essa roupa justamente com o objetivo de passar uma certa mensagem. Mas não é, ai, nossa, uma mensagem, não, é uma mensagem que ela tá querendo explorar, digamos, a sensualidade dela, explorar a feminilidade dela. Agora, depois reclamar que, ai, mas não pode falar essas coisas porque isso é falta de respeito. Aí complica, né, falta de respeito mais uma vez. Se alguém dirige uma expressão ofensiva, chama ela de tapu ou algo do tipo, aí beleza, seria faltar com respeito. E aí, nas palavras dela aí, ó, o que vale ressaltar é que a hipersexualização da mulher, ela não é feita pela roupa, e sim pelo patriarcado. Mano, o que uma coisa tem a ver com a outra, brother? Não é uma roupa que hipersexualiza, e sim o olhar do patriarcado sobre mim. Independentemente da roupa que eu uso, eu não posso ser sexualizada. Eu tenho que ser respeitada, e é por isso que a gente tem que brigar. Não mudar a nossa roupa, ou como a gente se comporta, ou o que a gente fala. É como olham para a gente, destaca a Débora. Brother, sabe por que isso aqui não faz o menor sentido pra mim, o que ela tá falando? Pelo seguinte, por exemplo, eu aqui, tio da cara amassada. Brother, se eu fizesse meus vídeos aqui de camisetinha, e uau, e musculinho, e pá, não sei o quê, é óbvio que haveria não só mulheres, como homens aqui também, comentando, falando, algumas mulheres, sei lá, meia dúzia, ia falar assim, uau, tio da cara amassada, esse abdominal aí, meu querido, uau, está bem para a sua idade. Assim como a gente vê, brother, em qualquer perfil, não tô querendo dizer que eu sou homem bonito, em qualquer perfil de homem bonito e destacado, não tô dizendo aqui que eu sou bonito, eu sou o tio da cara amassada. Mas olha só, entra no Instagram do Caio Castro, de qualquer um desses caras aí, meu irmão, Léo Santana, entra no Instagram de qualquer uma dessas celebridades aí, homens, tá ligado? E às vezes o cara nem precisa colocar as bracicas pra fora, às vezes nem precisa mostrar o tanquinho nem nada, pra mulherada já chegar lá, uau, gostoso, quero ser o quê, papapá. Então assim, velho, isso daqui pra mim é uma besteirada, entendeu? Querer problematizar em cima disso, só pra lacrar, porque claramente hoje a gente vê sim várias mulheres tendo esse comportamento, assim, quando vê um cara que o cara é bonitão, que o cara é alto, que o cara é shapeado, o cara tem aquela estética, né? A Shed, a mulher vai lá e comenta, nossa, se eu sento em cima só um guindaste pra me tirar aqui, não sei o quê. Então, velho, na boa, isso daqui pra mim, velho, me dá até preguiça esse assunto. Eu, particularmente, cara, nem acompanhei essa polêmica aí ao vivo, entendeu? Eu tava mais preocupado fazendo meus vídeos pra vocês aqui, trabalhando, eu nem assisti jogo nenhum, mas a questão pra mim é a seguinte, cara, no final das contas, a impressão que dá é que tudo é nossa culpa, né? Tudo é culpa dos homens. Então, beleza, se o homem, eu aqui, aparece alguma moça aí e fala, nossa, uau, como o tio está conservado, uau, você viu ali o braço do tio hoje, você viu o abdômen do tio, até porque eu tenho um ou outro vídeo treinando aqui, tá ligado? Então, isso é culpa do patriarcado também, mano, na boa. Se você é uma figura influente, se você é um influencer, uma atriz, ou enfim, um ator, se você é uma pessoa, uma figura pública, e você decide, digamos, explorar a sua sensualidade, explorar a sua sensualidade, explorar a sua estética, mostrar, né, o dom que a natureza te deu ao mundo, é óbvio que as pessoas vão comentar, e isso não tem nada a ver com o patriarcado, velho, pelo menos na minha visão, não tem nada a ver, até porque, como eu falei, se fosse mulher aqui comentando, uau, olha o tanquinho do tio, não sei o que, como a gente vê várias comentando aí, seja no teco-teco, no Instagram, no canal no YouTube, de vários homens aí. Então, velho, na boa, velho, que preguiça. Então, assim, alguém vê um modelito desse aí comentar, nossa, tá bem e tal, não sei o que, tanquinho, uau, pô, bonita, tá? Velho, eu não vejo problema nenhum nisso, tá ligado? Agora, beleza, se começa a chamar de nomes aí, entendeu? Se começa a ofender, chamar de tapu, de vá, não sei o que, de, essas coisas, aí sim, obviamente, é falta de respeito. Agora, velho, é a pessoa que tá se colocando nessa situação e é a própria pessoa que tá explorando a própria sensualidade dela. E o que eu acho curioso é que, velho, durante anos aí a gente cansou de ver essa moça fazendo papéis aí hiper sensuais, hiper sexy, já foi considerada sex symbol várias vezes e aí agora tudo é culpa do patriarcado, mano, tá de brinks, né? Mas enfim, desejo todo sucesso do mundo à nossa amiga Débora, espero que ela tenha feito muito sucesso, com a apresentação aí dos jogos, que ela seja chamada pra mais trabalhos. Agora, colocar toda a culpa na gente tá de brinks, né, brother? E se você quer ser homem melhor, você precisa baixar o meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo, discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar comprando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui!